A criação de 25 novos cargos efetivos para a Defensoria Pública Estadual foi aprovada em reunião da Comissão de Finanças realizada nesta quarta-feira. A deputada Luciane Carminati, que substituiu o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, na relatoria, destacou a importância do projeto que pretende ampliar o atendimento jurídico gratuito no Estado. A Defensoria foi implantada a partir da definição da Constituição Federal e Santa Catarina está gradativamente ampliando. Nós não temos a Defensoria Pública presente em praticamente metade do território catarinense, ou seja, as pessoas mais pobres, mais desassistidas, no seu direito à moradia, saúde, educação, nos conflitos familiares também, não têm o acesso à justiça em função de não ter a Defensoria presente. Com a criação de novos cargos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a expansão da Defensoria Pública para novos núcleos e novos territórios, chegando mais perto da população catarinense. Também foi aprovado o parecer preliminar ao projeto do Executivo que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Os deputados da Comissão de Finanças têm até o dia 24 de junho para apresentar emendas ao relatório. A LDO estabelece as despesas que o governo deve priorizar no ano seguinte. A LDO Ajudando por A L� Obrigado.